Oi galera abençoada, vamos estar hoje em dia de chuva, estaremos aí gravando mais um pouco do nosso serviço, inseminando um lote de vaca aí, aquele que não foi inscrito vai se inscrevendo, aquele que foi inscrito vai dando um like aí para fortalecer o canal da gente aí, vamos dar uma nota aí, se eu acho um dia de chuva, estaremos aí mostrando um pouco do nosso serviço aí, uma inseminação aí, Deus na frente sempre, beleza, vamos colaborar aí, vamos dar um like aí, beleza, Deus abençoa em cada um, amém. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? E não se ouvir Rapaz, o falecer não tem coragem não